Então é isso galera, liberando aqui o pessoal pra luta, House contra o Chuchu também jogando muito os dois hoje E esse JP do House e a Chun-Li do Chuchu tão quitão também né Metal Tão quitão e esse JP do House aí tá fazendo a diferença aí na final, desde o começo do torneio ele tá se destacando né Vamos ver até onde que ele vai aí, porque o Chuchu é perigoso também Pois é, já começa com aquela conversão que a gente já tá conhecido de ver do JP finalizando com os dois projéteis no full screen Pegou agora no jumping, joga pra parede, converte de novo, já tirou ele aí quase toda a vida do Chuchu Zoning, espera, Chuchu levantou ali no antiaéreo, grab pra trás, drive rush, veio outro grab também do Chuchu Veio agora mais um agarrão, tá agarrando de todo jeito ali pra cima do JP Tentou o grab também, não veio, tentou agora bom tech por parte do Chuchu Veio o drive impact, o House conseguiu pular e punir Metal Pois é, realmente ele foi bem paciente ali E o Chuchu tentando se aproximar a todo custo, mas o JP conseguiu causar mais dano e levou o primeiro ponto Leva o primeiro ponto, mas o Chuchu já bota ele no canto agora Ele tenta sair ali com o chute embaixo, pula Vem o rasante, o table grab do JP Esse Zoning é difícil de lidar Vem agora pra cima, com o jeito que dá, o Chuchu tá dando parry Drive rush, joga pra parede, vai gastar o nível 3 pra garantir um dano pesado, Metal Pois é, e esse JP, além dele ser bom de Zoning, ele sabe que não tá bem de perto também Isso que faz a diferença dele, é bem sólido Isso daí, rapaziada Então, os dois ali, olha, veio o anti-air agora da Chun-Li Tentando o Zoning, já tem um round de vantagem o House, né Então, vamos ver agora Teve o pulo, tem o Zoning também da Chun-Li, chute embaixo Os dois trocam o Zoning, trocar o Zoning com o JP é complicado Drive rush, vem a pressão Tentou ali o chute, tem pulo pra lá e pra cá Do House, veio com barra Tentando o setup, faz o Zoning com os espinhos embaixo Espera, não tem pressa Tá esperando, tentou o drive rush Olha só a leitura que faz o Chuchu muito bem Vem com a conversão, ele faz o combo Vai gastar o nível 1 também Tá vivo e conseguiu o comeback depois do golpe médio, metal Que virada, hein Ótimo comeback ali, conseguiu pegar ele de drive rush ali Fez a diferença na conversão total ali Impressionante como tá jogando Impressionante como tá jogando também o Chuchu Muito paciente, fazendo comebacks impressionante É incrível, cara Bem agora no rasântio pra parar o Zoning do JP Converte muito bem Bem demais agora Levanta também no nível 1 o JP Fez ali o teleporte Joga Achei que ia jogar pra parede, não conseguiu Faz ali já pra ficar com o setup Faz os espinhos Veio o drive impact Conseguiu pegar o rasântio Jogou pra parede Converteu com barra E ele finaliza ganhando O primeiro ponto Aí, metal Para o house Pois é, realmente É muito sólido esse JP dele aí Porque além dele zonear muito bem Como eu falei Ele luta muito bem de perto Ele não tem medo de lutar de perto, não Pois é, cara Exatamente, o JP é um boneco que tá Muito, mas muito forte, gente Impressionante Lembrando, né Que essa é a semifinal Da Losers, né Quem vencer aqui Garante o top 4 Do primeiro Litoral Cup E Depois É Quem perder, na verdade Garante, né O top 4 do Litoral Cup E quem vencer Vai pra final da Losers Pra enfrentar o Zangief bolado Vem a conversão agora Da Chun-Li Põe o JP no canto Tentando ali O chute em baixa Espera Vem o zone agora Também fazendo zone Pula Olha só A conversão muito boa JP tá no burnout Veio o grab Vai pra frente agora Espera Pressão pra lá e pra cá Tentando chipar Aproveitando que tá no burnout Olha só O drive reversal do Chuchu Crescendo na partida Agora os dois no burnout Já vai quase recuperar As barras O house Jogou pra Fez a conversão Faz agora O nível 2 Tá difícil Agora pro Chuchu E com isso Ele finaliza Muito bem Pra se manter Pra conseguir, né O segundo round Disputado, né Metal Pois é Disputadíssimo ali Realmente aquele CA ali Ele gastou Foi muito bem utilizado Dando ponto pra ele Continuar Contestando aí O Chuchu Tentando correr atrás Do prejuízo Pois é, gente Comeback pra lá e pra cá Já teve comeback Do Chuchu Teve também do house Estão jogando Muito, gente Impressionante Faz aí agora O zone Pressão também Da Chun-Li Tentou o command grab Pulou muito bem Pra fazer essa reação Tentando agora O plus Olha só Arrasante Conseguiu ainda defender O O drive impact Joga pra o zone Teve o cross up Não veio a conversão Mas conseguiu depois O Chuchu Vai se movimentando Espera Tentando pegar Alguma coisa ali Do JP No Spanish Pulou Tenta o cross up Agora Veio o grab Da Chun-Li Pra trás Ele faz o zone Pegou o chute Embaixa Faz zone também Espera Drive impact Entrou o DI Do Chuchu E ele converte E leva o segundo round Metal Pois é, pois é Vamos ver agora Porque o Chuchu Ele é bem perigoso E a Chun-Li É uma boneca Muito rápida E se ela colar No JP É perigo De qualquer jeito Mesmo o JP Sendo muito sólido Com toda certeza Agradecer o follow Do Sync Option FGC Pelo que eu vi ali No nick Muito obrigado Se tiver aí Comenta na live Que a gente agradece O seu salve E o seu follow também Vem agora a Chun-Li Botando ele no canto Faz o drive rush Pegou Nos chutes Embaixa Olha só esse time Sensacional Para escapar do Grab Convenção Impressionante Do Chuchu Para levar Segunda luta Metal Aparentemente A pressão era tão boa Que parece irreagível Parece Que não tem como Reagir aquilo ali É isso Meu amigo Vamos lá Tudo empatado Agora A match Que o JP Tem muito zone A Chun-Li Precisa de paciência Para lidar Pula agora O Chuchu Manda ele para frente Pegou Agora Na conversão Muito bem O Chuchu Leva para o canto Converte bem demais Combaço Olha a vida Que isso tirou O JP Agora quer sair do canto Tenta zone Chuchu Espera É paciente O House Tenta fazer o jogo Que a gente já conhece Do JP Tenta agora o setup Pula bem A Chun-Li Manda O JP Para frente Pegou Converteu de novo Vai levando agora Está no burnout O Chuchu Faz o zone Espera Tenta o drive rush O JP Faz agora com barra Muito zone Para cima do Chuchu Está no burnout Ele Será que vai pegar? Não Agora ele fez o nível 2 Está tentando Fazer ali Um monte de setup Ele espera Muito zone Vem De todos os lados O zone Do Do JP Mas quem prevaleceu Foi o zone Da Chun-Li Pois é Aquela magia X Acabou salvando ele Exatamente A magia X Muito bem usada Pelo Chuchu Garantindo ali O round Agora o JP Tenta sair do canto Com o chute médio Embaixa Agora Agora veio o antiaéreo Da Chun-Li Eles esperam Tenta o cross-up Veio o grab depois Zone Do JP Olha só Esse agarrão Impressionante Para mandar o JP Para o canto Tem zone Tenta aproximar O Chuchu Veio a conversão Do house Ele espera Tem parry Tenta aproximar Teve parry também Pula agora o Chuchu Os dois se estudam muito Estão sempre Tentando pegar Uma coisa de alguém Um Spanish Fazer algum zone Esperou Vem agora a pressão Do JP Tenta o zone Embaixa Espera Teleportou Pegou ali Pula de novo O Chuchu espera Veio agora Com o golpe Para cima de novo Que serve o antiaéreo Ele está tentando o time Pegou na conversão Rapaz Esse combo vai doer Com o drive rush Ele vai com tudo Com o especial nível 1 Ele finaliza o round E também A luta metal 2x1 Pois é rapaz É No final do round É que nem tu falou Aquela questão do download Com o Chuchu Fez o download Já era Com certeza metal Impressionante Como o jogador da showdown Tem paciência E Leitura No final do round Para finalizar Isso é impressionante Grabe para frente Agora Faz a pressão Aí o Caio Zeon Falando Coisa linda Esse time Com certeza Caio Foi impressionante Tenta o zone Agora O JP Com os espinhos Embaixa Ele tenta aproximar Mas esse antiaéreo Da Chun-Li Também está calibrado Não é metal Está bem calibrado E as conversões Do Chuchu São maravilhosas Muito rápidas E é muito Hit Com certeza A boneca Não para de chutar O véio Impressionante Vamos lá JP tenta sair Ali do canto Faz o zone Agora Chun-Li Espera Tentou ali O chute Por cima Faz o drive impact Agora No neutro Lembrando Que o Chuchu Está sem As barras Está no burnout Vai tomar Zone Até dizer Chega agora Vem aqui Com nível 2 O house Tentando pressionar Agora Jogou para o canto Espera Faz de novo A bengalada Do JP E leva o primeiro Round Metal E a bengala Do velho Dói Porque ele realmente Está convertendo Muito dano Eu gosto muito Da maneira Como o house Joga Que além dele Zonear Como todo O JP Ele se garante Na trocação Com certeza Rapaz O JP Do house Está jogando Muito O Ashum Lee Do Chuchu É impressionante Também Faz agora O zoning Tentando ali O teleport Conseguiu Joga ali O Chuchu Para longe Vem o grab Para frente Vem para cima Agora Tenta o chute Embaixa Pegou Agora a conversão Muito bem A Ashum Lee Faz agora O projétil Pula Espera Vem o Drive rush Tentou Drive impact O Chuchu Tomou a punição Bem demais Agora O house Fazendo sempre O nível 2 Para botar a pressão Veio Drive reversal Bem do Chuchu Espera Meteu ali Os chutes fortes Drive rush De novo Forte Para ficar safe Outra vez Está botando Pressão Para cima Do Jogador do house Que conseguiu Zone Ele espera Vai zoneando O Chuchu Aceita Espera Agradeceu O follow Do moza Vem para cima Tentou A conversão Com o especial Mas não Deu outra Vitória Do house Que consegue Empatar Tudo Metal Por muito pouco A leitura dele Foi uma leitura Muito inteligente Ele só errou No time Só errou No time E acabou Perdendo Por um simples Detalhe Pois é 2x2 Vamos ter Outra vez Um 3x2 Aqui Que é a semifinal Da losers Quem perder Garante O top 4 Quem ganhar Já está No top 3 Garantindo Dozentão Na conta Pelo menos Vem agora A Chun-Li Com a pressão Vem a Tentou ali O pulo de cross-up Chute embaixo Tenta o pulo de novo JP Consegue ali Converter Zone Para lá E para cá Pula de novo Drive rush Olha Agora conseguiu Grab bem O chuchu Levantou Do nível 1 JP Para parar A pressão Da Chun-Li Veio agora No ar Que leitura E reação Foi com nível 1 Em metal Muito bom Muito bom E fez a diferença Realmente É isso aí Com isso O chuchu Entra em match point Agora O house Já começa Indo para cima Convertendo Sempre querendo Fazer o setup Do JP Pulou agora A Chun-Li Vai para frente Consegue o grab O JP Tenta o pulo neutro Bom antiaéreo Espera Chun-Li Faz o chute Embaixa também Está sempre tentando Usar esse botão De antiaéreo Outro bom antiaéreo Do house Que está Afiadíssimo E com isso Ele já finaliza O segundo round Vamos Para o tudo ou nada Agora metal Agora Agora que a gente Vai ver O poder da bengala Do velho Se a bengala Do velho Vai permanecer Ou se a pernada Da mina É mais forte Vem agora Puxa lá em pernada Toma essa 13 na conta Vem para cima Agora Tem o zone Do JP O Chuchu Já está No burnout JP aproveita Tentando o setup Pegou no drive rush Ficou safe Olha o drive impact Converteu Leva para o canto Tem conversão Ele vai gastar O nível 3 Para garantir O dano Fica ali Em uma situação Boa O house Tenta o setup Com barra Pula Pegou embaixo Converteu O Chuchu Precisa agora De muita paciência Muita leitura Para conseguir virar Faz ali o zone Pula o JP Teve tech Muito bem Drive rush O house Tenta finalizar logo Vai pulando Teve o Razante Pulou Pegou Teve o grab Agora do Chuchu Os dois no burnout Vem o zone Dos dois Espera Pulou Teve o pulo do JP Meta plus Tentou o command grab Conseguiu escapar Bem o Chuchu Tá quase morto Tem zone dos dois Pula para trás do JP Espera O Chuchu Tentou o razante O house Foi paciente E a bengalada Prevaleceu né metal Pois é rapaz Olha eu vou te falar Aquela conversão Com o CA do house Foi o que acabou Fazendo a diferença Ali Porque a vantagem De life Era muito grande Deixou o Chuchu Realmente numa posição Muito delicada E ele acabou pontuando Por causa disso Agradecer a participação Do Chuchu Grande jogador Da Showdown Que finaliza aí Em quarto lugar No primeiro Litoral Cup Vamos agora Para a final Da Losers Que vai ser Entre Dang F Bolado E o house Jogador da KMT Contra o jogador Da FSN Todos eles Jogando demais Mais